Nós estivemos no plantão desde sexta-feira à tarde até hoje pela manhã e nós tivemos em toda a região nove flagrantes, a lavratura de auto de prisão em flagrante de delito, de nove pessoas. Aquela incidência grande que nós temos aqui na região, infelizmente, de embriaguez ao volante e a violência doméstica contra a mulher. Então, nós tivemos delitos de lesão corporal praticado em ambiência doméstica e o crime de ameaça contra as mulheres. Com relação às outras ocorrências, embriaguez ao volante? Pois é, essa é muito recorrente aqui no nosso município. As pessoas insistem em ingerir bebida alcoólica e dirigirem veículos automotores. E em dois desses casos nós tivemos acidentes. Felizmente, não houve maiores consequências, maior gravidade os acidentes, mas sempre é um risco muito grande da pessoa embriagada se ferir e ferir também pessoas que estão usando, fazendo uso do trânsito adequadamente, às vezes até mesmo pedestres, que não tem absolutamente nada a ver com a conduta criminosa daquela pessoa que está dirigindo, alcoolizado, e às vezes é envolvido com gravidade. O senhor citou aí casos também aqui da nossa região? Exatamente. Nós tivemos aqui na autuação, na delegacia de polícia, em razão de violência doméstica. Na nossa situação específica aqui foi violência doméstica, praticada em ambiência doméstica contra a mulher. Nas cidades de Alto Garças e Alto Taquari, nós tivemos tanto violência doméstica quanto embriaguez ao volante. Doutor, nós tivemos um final de semana festivo em Araguainha. Como é que foi com relação à ocorrência naquela cidade? Veja, eu não tomei conhecimento aqui, porque aqui é onde nós permanecemos quando nós estamos de plantão, aqui que eu me refiro, obviamente, à delegacia de Alto Araguaia. Nós não tivemos comunicação de nenhum fato relativo às festividades de Araguainha. Portanto, do ponto de vista policial, foi, sob o aspecto da polícia judiciária civil, foi muito tranquilo. Foi uma festividade extremamente tranquila, sob o ponto de vista de registro de ocorrência na delegacia de polícia de Alto Araguaia.